Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na casa de Juli Molina, com Morgana Sudara! Oi, hoje estamos twins! Twins, 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 de pretinho, cabelinho ondulado. E agora grudadas. E agora também grudadas, porque hoje eu estou aqui pra mais um desafio. Coloquei a Morgana nesses desafios. Ai, amiga, não precisa ser tão agressiva comigo. Eu não estava enxergando, eu estava enxergando pela telinha da câmera. Depois deu o dedo no meu olho, imagina quando a gente conversar ficar grudada, né? Coloquei a Morgana nesse desafio, é um desafio que eu nunca vi na internet. Você já viu alguém fazer isso na internet? Eu nunca vi, mas eu estava assim, pensando em fazer um vídeo algemadas, fazer um vídeo grudadas, blá 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 blá. E aí eu pensei, por que não passar um dia inteiro dentro da mesma calça? Sabe qual é o teu problema, amiga? Ou é para tu peidar, né? Ou eu peidada? Ah não, é? Aí ferrou? Aí ferrou muito, 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 muito. Eu trouxe uma calça, eu espero de coração que a gente consiga entrar nela, eu acho que vai rolar. Bora lá, bora lá, que a gente tem um dia inteiro pela frente, totalmente grudadas, vai ser grudada praticamente, né? Porque dentro da mesma calça é uma de um lado e a outra do outro. Bora ver a calça. Tcharam! Olha a calça. Nossa, é muito grande. Uhuuu! Caraca, eu acho que... Então, ó, eu me coloquei dentro da calça, em casa, e deu. Fica meio meu vídeo de sereia, que eu não consigo andar? Fica! A gente vai ter uma dificuldade a mais por estarmos em duas, andando em ritmos diferentes? Com certeza. Mas, entrar a gente vai. Agora, o que a gente vai fazer durante o dia? Eu quero ver quando eu vou precisar no banheiro. Ah, vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Então, acompanhem todo o vídeo. Então, bora lá. Não, meu Deus. Quem entra primeiro? Acho que uma entra primeiro. Ou será que a gente entra juntas? Acho que juntas, né? Ai, meu Deus. Põe só uma perna primeiro. Ai! Ai! Ai, ô, meu estrago. Ai! Ai, já começou. A gente não tá nem... A gente nem entrou na calça, eu já quase quebrei o pé. Ai. Ai, meu Deus. Você vai pedir pra dar like? Porque depois esse... É, galera. A gente vai merecer muito like. Inclusive, comentem aqui embaixo quais vídeos que vocês querem que a gente grave. Porque a gente tá passando muito tempo juntas com a Julie. e tem a mandinha que tá lá atrás. Vai virar. Caramba, vai ser certo. A gente vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Mule, 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 mule. Mule, 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 mule. Mule, mule, mule. A gente vai cair. Mule, por favor. Estamos dentro. Ai, meu Deus. Mule. A Mule me ama muito, gente. Olha. Mule! Você não tá entendendo? Seguinte. Eu acho que ela tá achando estranha, amiga. Estamos dentro da calça. Isso é um fato. Estamos aqui, ó. Eu tô numa perna. Morgana está na outra. Mule está cheirando nas duas. A princípio, já deu tudo certo. Agora, a gente precisa... Andar. Andar. Amiga, só faz uma coisa. Vira aqui, porque eu quero ficar na direita, porque eu gravo... Tudo certo pra dar errado. Pra eu tentar... Aaaaah! Ele tá aqui. Miga... Eu vou tentar cor de novo? Tá, calma aí. Calma aí. Porque eu gravo com a mão direita, entendeu? Calma aí. Tu pode virar, já. É que na verdade, o mais difícil é gravar e usar isso. Exato, exato. Então, galera, agora sim. Tudo certo. Eu tô na direita, Morgana tá na esquerda. Tudo certo entre aspas, né? Não dá tudo certo. Mas assim, tudo certo pra dar errado. É aquela velha frase, não é mesmo? Vai devagar. Amor, esperando a gente. Calma, amiga. A gente já se amém. Sabe aquele... Já se amém? Meu Deus, a gente vai ter que descer a escada. Agora chegou. Oi. Então agora a gente precisa de concentração. Oh my God. Olha. Tô com uma saia, Viviane. É, então. Tá tipo isso. Sabe aquela saia? Sabe aquela saia com uma? Mas agora é tendência com você. Gente, tá. Agora tá ficando suave. Ué, a gente tá começando a... Você vai se acostumar um pouco. Ai, você anda muito rápido, Carol. Tem que andar devagar. Então eu vou me acompanhar. Desculpa. Desistir então. O que vai fazer agora? Tem que comer, né? Falou minha língua. Falou minha língua. Vamos tentar sentar? Juntas? Vamos. Vai ter que pegar e dar um pulo. Mulir. Ai, gente. Olha isso. Mulir. É que eu não sei, ela tá achando que a burra é diferente. Uh! Dois, três. Uh! E aqui a gente vai ficar, porque a gente não vai sair nunca daqui, né? Só tem esse detalhe. A gente sentou agora à vontade, mas é o problema. Vamos tentar. Vai. Um, dois, três. Uh! 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 Gente, muito bom. Eu amei. Tá. Agora a gente vai fazer comida. Gente, uma observação que a gente ficou com um bundão. Olha o bundão. Ficou um bundãozão. Miga, tá muito engraçado. Tá parecendo aqueles bumbum de balão, quando a pessoa bota o balão atrás, sabe? Tá tipo assim, ó. Um bundãozão. Uhul! Bom, eu vou tomar um café. Não, eu gosto de café. Mas eu vou tomar um café. Mas eu não quero café. Lute. Lute, querida. Você tá me seguindo toda hora. Você que tá me seguindo, amor. Eu tô na frente, anjo. O que que eu faço? Eu vou tomar água. Tu não gosta de café? Não tomo café. Nossa, café é tão delicioso. Não gosto de café. Tá, agora vamos pegar minha água. Tem que me seguir, né? A água tá lá fora. Nossa, amiga. Tudo difícil. Ó, meu cafezinho tá aqui. Minha água está aqui. Vamos tomar. Parada estratégica para a ingestão de líquidos. Eu tô suando com essa roupa aqui. Então agora, tomamos café, tomamos nossa água. A gente decidiu que a gente vai fazer um exercício físico. Sem comer. Sem comer, porque a comida ainda não chegou. Em jejum, porque a comida ainda não chegou. Primeiro vamos fazer um agachamento. Deixa eu largar aqui a câmera, porque já tá difícil com a câmera, imagina. Agachamento? Agachamento. Um, dois, treze. Não dá pra abrir a perna aqui. Então, aí pega mais o quadricito aqui, ó. Uhuuu. Ah, ela não aceita, né? Uhuuu. Uhuuu. De ladinho, de ladinho. O bundão, o bundão, o bundão. Para. Ah! Ah! Não, caminha parece uma pessoa. Ah, tá muito bom, mano. É só uma pessoa. Ah, eu adorei. Agora, flexão. Porque flexão... 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 Tinha que ser só assim, ó. Ai. Ai. Eu não estou com o pitinho. Finge. Será que pega a câmera? Não usei. Ah! Um braço só? Não vai pegar. Não vai pegar. Nossa, ela deveria ir lá pegar a câmera, né? Vai pegar as duas. Ô, minha gatinha. Tem que ver as duas. Ai, ai, ai. Tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Vocês sabem que eu faço tudo. E ainda encontro uma outra pessoa que faz tudo também. Já queimei, porque eu não comi. Ai. Ai. Ô, gente, a gente perde muito equilíbrio. É bizarro. Vai. Eu acho que tem que ser só com uma mão, né? Nossa, amiga, mas... E aí? Vamos tentar. A gente se abraça. Uhuuu. Não sobe, tá? Foi só um. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Só do Miguel. Já fizemos nosso exercício, já. Vai, agora tenta com dois. Mas eu tô muito cansada. Vai. Tem um exercício. Ah, minhas costas. O que foi? Minhas costas. Eu achei que não ia ser tão difícil. Eu também não. É muito difícil. Agora eu vou pegar a câmera. Gente, observação. A gente tá cansado. Pô, a gente... Cansa, né? Meu, cansa muito. Quando eu fiz o vídeo de sereia, indo de sereia no shopping, quem não assistiu, assista, porque tá muito bom. Eu tive que andar com uma cauda. E a cauda é basicamente isso. Tu fica com a perna grudada o tempo inteiro. No outro dia, amiga, a dor que eu tinha nas pernas de ficar forçando a abertura, sabe? Nossa, eu tava com muita dor. E aí eu perdi o equilíbrio o tempo inteiro. Eu ficava, tipo, andando que nem um pinguim, assim. E hoje a gente tá andando que nem um pinguim, só que em duas. Então tá mais difícil ainda. A gente pediu almoço, já faz uns 50 minutos, e ainda não chegou. Então eu quero ir lá em cima, que eu esqueça do meu celular, pegar o celular pra ver se tá chegando. E daí eu tenho que ir comigo, né? Não tem outra opção. Legal. Eu já não gosto de piscada, gente, olha. Não vamos. O dia que eu tiver uma cauda... Mega, agora é perigoso. O dia que eu tiver uma cauda não vai ser estável. Agora é perigoso. Real, a gente tem que ir muito juntas, senão a gente pode cair e as duas seguradoras correm mãos lá. Uhul. Tem que ser bem devagarzinho. Pra não rasgar também a calça. Nossa, acho que tá... A gente tá bem profissional, né? Tô achando, hein? Eu tô cansei, tá? Exercício, escada... Eu tô muito cansada, de verdade. Tipo assim, é o exercício do dia. A gente fez. E vai ser mais um exercício... É longe o quarto. Do Mara. Tiramos o celular. Eu tô amando que a Morgana, do nada, ela fala, para de me seguir. Para de me seguir. Para de me seguir. Como se eu estivesse seguindo ela. Primeiro que eu que tô na frente, ó. Tô mais na frente sempre, ó. Agora. Mas eu não tô seguindo ela, eu tô colada nela. Tipo, tem uma diferença muito grande nisso. E aqui estamos descendo a escada novamente. Olha, tudo que a gente já subiu nessa escada, a gente sempre esquece coisa lá em cima. É incrível. Tô uma tarta no franquício. Jesus. Agora, estamos aqui, né? Pensando o que a gente pode fazer, porque colada realmente é complicado. A comida, amiga. A comida chegou. A comida chegou. A gente ia fazer um tipo de foto. Vamos ali, vamos ali, filma, filma, filma. Vamos ver a reação dele, filma, filma. Os caras não devem entender nada, né? Ai, grava aí. Oi, moço. Tudo bem? A vergonha, meu pai. Muito obrigada. Obrigada, moço. Obrigada. Gostou do look? O nome do look, né? É um look maravilhoso. É um look maravilhoso. Não, estamos gêmeos também. Ai, cara, estamos sem a mesa. Ai, eu pisei numa pedra. Ai, vai, com calma, tem que fechar a porta agora. O cara ficou doido. O cara ficou, tipo... Entendendo nada o entregador da comida. O que tá acontecendo? O cara deve pensar que nessa casa aqui da Júlia só mora louco, tá? Porque cada vídeo que a gente grava... Vamos comer? Vamos. Uhul! Bom, finalmente chegou o nosso almoço. Eu acho que como a gente tá grudada... Morganinha pegou almôndegas. Nossa. Como a gente tá grudada, podia arrumar a tatatua, né? Quando tá grudada? E eu pedi um stroanoff com batatinha. Então agora, vou pegar uma cadeira aqui, né? Que a gente vai ter que almoçar. Ih! Amiga, o que a gente vai ter que fazer? Entrar e ir indo pro lado. Porque não vai dar pra cada uma ir de um lado. Eu achei que você vai ficar. Ou eu também. Quando eu tive a ideia desse... Tem que tentar junto? Vai. Quando eu tive a ideia desse vídeo, eu achei que ia ser difícil, mas não achei que ia ser tanto. Vai, vai, vai. Nossa. Ó. Acho que deu. Daqui eu não saio mais. Bom, é isso. Agora a gente vai comer, que estamos merecendo. Já fizemos exercício. Muito exercício, inclusive subindo e descendo essas escadas 350 vezes. E depois a gente ainda vai gravar TikToks juntas. Quero que a gente ia fazer e daí chegou a nossa comida. Então, agora, bora comer. E tá ali que a gente tá comendo aí, uma bate na outra. Nem carrafato fica tão grudado igual a gente tá, tá? A gente chega a tá suado os braços aqui. Uma encostando na outra. Mas, uuuh. Certo, tudo marra. Ó, daria até pra gente ter dividido a comida, tá? Porque é muita comida, gente. Eu não como isso aqui, não. Então, almoçamos e agora vamos gravar TikToks. Muito! Deixa eu apoiar aqui, será? Mas tem que ser tudo grudado, amiga. Opa! Assim? Acho que sim. Tá. Então, vamos lá. Gente, já é noite. Estamos aqui. Troquei minha blusa porque sujei. E, Morgana, quer fazer xixi? Óbvio, né? Olha, que maravilhosa. Então, agora eu vim aqui com ela xixi. Será que eu tenho que tirar a calça? Vai ser lindo. Não vai, não? Peraí, amiga. Você fica aqui. Não. Você vai tirar o tanto que se tira pra fazer xixi. Que é uma calça normal. Gente, isso não se filma. Eu vou gravar aqui, ó. Isso não se filma, gente. E vai filmar barulho. O xixi. Ó, vou tirar só um pouco aqui, tá? Tá. Só porque, né? Senão ela não vai conseguir fazer. Então, vai lá, amiga. Faço barulhinho pra você. Eu acho que vou ligar a sua linha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Quer filmar mesmo? Vou ligar, senão ela não vai conseguir fazer xixi nunca. Vai estar aqui. A calça tá do meu lado. Bora. Vai. Gente, acabamos de escovar os dentes. Estamos voltando pro nosso quartinho. Ainda de calça. A intimidade aqui tá bem grande. Gente, senta aí comigo. Senta aí na cama comigo. Vamos tirar esse aqui já. Deu um dia. Enfim, galera. Finalizando esse vídeo. Deu tudo certo. A gente tá com alguns roxos. Que a gente caiu algumas vezes. Mas deu tudo certo. Amiga, obrigada por topar mais esse desafio. Quem ficou até o final, comenta a hashtag calça. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Tchau. Vamos tirar, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa entrada. Eu quero um tempo. Eu quero independência. Por favor.